Bom dia, tudo bem? Segunda-feira, vózinha aqui, café da manhã da vózinha aqui do lado, né vó? E estou aqui dando café da manhã pra vó. Bom, agora são 9 horas da manhã e esse é o horário que geralmente eu acordo na segunda-feira, porque toda segunda-feira eu dou aula pra Cris e se você não sabe, a Cristiana era minha amiga, né? Mas sempre vai estar no coração, minha aluna. E essa é a primeira segunda-feira que ela não tá mais entre nós. Ela se foi, faleceu em um acidente faz três dias e a nossa aula que tava marcada pra daqui a meia hora não vai acontecer mais. E isso traz uma tristeza muito grande, porque eu acho que mesmo que a gente saiba que a hora de todo mundo chega, a hora de morrer de todo mundo chega pra partir, pra eternidade, a gente nunca tá pronto. E quando alguém se vai parece que leva um pedacinho de nós e esse pedacinho não pode ser preenchido por ninguém a não ser a pessoa que se foi. Então é como se um pedacinho de nós fosse pra eternidade e nunca mais esse pedacinho pudesse ser preenchido. Então isso é bastante triste, não é? E isso me fez refletir muito, porque a Cris era uma pessoa assim que me botava muito pra cima. Ela sempre falava, você vai conseguir, ah que bom que você foi atrás do seu DVD, vai mesmo, luta mesmo. E ela era uma pessoa sempre que me motivava muito. Então assim, era uma pessoa que se tornou muito especial pra minha vida. E ela me ensinou que a gente não pode deixar pra amanhã as coisas. Ela viajava muito, eu lembro que eu falava, mas Cris, tu viaja muito. Ela me falava, viaja mesmo, porque se a gente tem, a gente precisa aproveitar esses momentos. E hoje, o que eu quero dizer pra vocês é justamente isso. E pra mim marcou muito, porque foi um aluno de canto. Então eu falei, eu vou pro meu canal e eu vou falar pro meu povo de canto. Não perca tempo. Não é de seus sonhos. Todos os dias, você pensa, ah, ano que vem eu gravo meu CD. Ano que vem eu gravo meu single. Mês que vem eu vou gravar um vídeo pro meu canal do YouTube. Ah, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo. As pessoas acham que eu sou gordo. As pessoas acham que eu sou feio. Eu tô falando coisas que eu senti na pele, isso, sabe? De não querer gravar porque eu me achava inferior, porque eu me achava feio, porque eu me achava isso, porque eu me achava aquilo. Então, hoje eu digo isso pra você. Essas coisas precisam parar de te importar. Porque o ato de você estar vivo é mais importante que qualquer outra coisa e outra dificuldade que você esteja enfrentando. Hoje você está vivo, mas você não sabe, assim como eu, o que pode acontecer conosco amanhã. E o que eu tenho feito? Assim como a Cris questionava, qual é o seu legado? O que você está deixando pras pessoas? O que elas vão lembrar quando estiverem lá no seu velório? Aquela pessoa cheia de amor, que batalhava, que lutava. Sim, é isso que nós queremos. Então, lute, batalhe, não desanime. Todos nós um dia partiremos, nós não sabemos quando, pode ser agora. Mas enquanto nós temos o dom da vida, a graça que eu acredito que Deus derramou sobre nós, de nós termos vida, não permita ser, apenas viver, ou melhor assim, não permita estar apenas vivo, respirando. Não, viva. Seja feliz, lute pelos seus sonhos, batalhe até você conquistar, porque aquele que luta, ele consegue. E mais importante, não deixe pra amanhã. Tá bom? Não deixe pra amanhã. Vai hoje, atrás do seu sonho. Às vezes ele tá ali, muito perto, esperando por você. E eu ainda espero que pessoas que estejam assistindo esse vídeo, que estejam me acompanhando aqui no canal, às vezes hoje ou faz tanto tempo, eu ainda quero ouvir seu nome na TV, eu ainda quero ouvir você na rádio, eu ainda quero ouvir você no mundo todo. Eu tenho muitos alunos que eu ainda quero ouvir, e eu luto. Eu gravo vídeos, eu ajudo sempre, porque eu ainda quero ver vocês no auge, porque muitos de vocês merecem. Eu amo vocês. Beijo. Tchau, tchau.